Estou aqui com o Irinaldo Pitbull, atleta peso galo, 61kg. Acabou de lutar no WF E11. E a gente está sabendo que você foi convidado para o TUF Brasil, The Ultimate Fighter. Comenta para a gente a respeito disso, Irinaldo. Eu fui convidado, sim. Estive lá na seletiva. Não posso comentar muito porque pediram para não comentar, mas passei hoje. Fiquei lá na entrevista, mas tudo bem. E através disso aí, estava muito pesado. Tive que perder peso de um dia para o outro. Perdi 7kg, não sei o que, isso não tem nada a ver. Cada lutador faz o seu peso. Dependendo disso, eu estava na correria. Tive que ir para São Paulo, São Paulo-Rio. Depois tive que ir para o WF E11. Eu ia lutar com dois. Bruno Menezes saiu. Depois Philane saiu. Agora entrou esse rapaz aí. Mas fui aí, mas meu corpo não correspondeu. Perdi muito peso de um dia para o outro. Entendi. Então você chegou a participar da seletiva The Ultimate Fighter? Participei. Você lutou lá? Fiz um chão. Fiz a manopla. Fiquei na manopla. Não cheguei a passar para a entrevista. Entendi, cara. Parabéns aí pela sua luta, cara. Deixa uma mensagem final aí para os seus fãs, com vontade. Obrigado aí, todo mundo que assiste aí o MMA. É uma luta que está conhecida muito no mundo inteiro, por causa do UFC que veio para o Brasil. Meu sonho é claro que era para entrar no TUF. Só que como eu tenho vários aí, aqui no Brasil tem muitos caras duros. Não dá para escolher. A seletiva aqui seria muito difícil. Eu sei que está sendo difícil ainda que não acabou a seletiva. Tem muita gente lá ainda, outros estão vindo embora. Uns que nem passaram por nada. Mas aí agradeço todo mundo aí por estar me vendo aí. Valeu, irmão. Parabéns, um abraço.